Olá, Jorgin 3! Tudo bem com vocês? E aí, vamos brincar hoje na aula de ginástica? Hoje a Tia Paulinha preparou uma atividade muito legal. Vocês querem saber o que é? Então, espera só um pouquinho que a Tia já vai contar, tá bom? Oi, turminha! Olha lá, o que a Tia vai precisar para a aula de hoje? Bolinhas. A Tia pegou essas bolinhas de tênis, quatro bolinhas. E a Tia pegou um balde que vocês podem pegar aí na casa de vocês. Pede para a mamãe separar para vocês, combinado? E a atividade de hoje, como que é? É bem legal, tá bom? Então, vocês vão pegar o balde e as bolinhas vocês vão deixar aqui num cantinho, ó. Isso. E o baldinho nós vamos colocar lá do outro lado. Se você tiver um espaço bem grandão, você faz nesse espaço bem grandão, que fica mais legal. Se você tiver um espaço menor, igual o da Tia aqui, não tem problema, tá bom? Dá para fazer do mesmo jeito. Então, o que a gente faz? Eu vou colocar o baldinho lá no cantinho e as bolinhas aqui nesse outro cantinho. E o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar a bolinha, vou colocar aqui perto do meu joelho, ó. Coloco aqui. E eu vou ter que levar a bolinha até o baldinho andando. Como que eu vou andando, ó? Andando. Sem deixar a bolinha cair. Tia, e se a bolinha cair? Não tem problema. Você pega a bolinha e volta do comecinho, tá bom? Então, vamos lá. Eu levo a bolinha andando até o meu baldinho. Cheguei no meu baldinho, ó, eu tiro a bolinha e coloco no baldinho. E volto. Pego mais uma bolinha. Coloco aqui no meio da perna e vou andando. Isso. Cheguei aqui, coloco a bolinha e volto. De novo. Pego a bolinha, coloco ela aqui e vou andando. Ó a bolinha aqui, ó. Tá vendo? Vou andando. Cheguei. Soloco a bolinha e volto. Mais uma? Então, vamos mais uma. Pego a bolinha, coloco ela aqui no meio da minha perna e vou andando, ó. Cheguei. E? Um outro. Foi legal? Conseguiram? Sabe o que a gente pode fazer? Agora a gente pode pegar todas aquelas bolinhas e voltar para cá. Vamos lá? Então, eu venho aqui e agora eu pego as bolinhas. Vou correndo. Pego a minha bolinha dentro do baldinho, coloco aqui e volto. Deixo a bolinha, ó. Isso. Mais uma. Coloco a bolinha aqui e vou andando. E coloco a bolinha. De novo. Pego a bolinha e vou andando. Coloco a bolinha e volto. Pego a bolinha, coloco a bolinha aqui na perna e ando. Muito bem. Eu cheguei. E aí? Conseguiram? Foi bem facinho? Então, espera só um pouquinho que a tia vai contar o próximo, tá bom? A tia voltou. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa. Só que o meu baldinho está lá e as minhas bolinhas aqui, não estão? Agora, nós vamos saltar igual um coelhinho. Combinado? Então, nós vamos colocar a bolinha aqui no meio do joelho. Aqui no meio. E eu vou saltar até o meu baldinho. Vamos lá? Um, dois, três e já. Salta. 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 Cheguei. Coloco a bolinha e volto correndo. De novo. Pego a minha bolinha e vou saltando. E salta. 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 E coloco a minha bolinha. E volto. De novo. Pego a bolinha, coloco aqui no meu joelho e salto. Salta. 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 Isso. E volto. Mais uma aqui. Vamos lá? Coloca no joelho e salta. 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 Coloca no baldinho. E aí, turminha? Foi facinho? Vamos pegar de volta? Agora, nós vamos fazer a mesma coisa. Só que agora a tia vai pegar a bolinha e vai trazer para cá. Saltando. Igual um coelhinho. Vamos lá? Então, vamos. Pega a bolinha, coloca aqui na perninha e salta. Saltou. Deixa a bolinha no chão. Volta. Pega a bolinha, coloca na perninha e salta. Ops. De novo. Pega a bolinha e salta. Muito bem. A última vez. Vem. Pega a bolinha, coloca aqui e salta. Muito bem, turminha. E aí? Conseguiram? Foi bem facinho? Então, vocês podem fazer essa atividade três vezes. Combinado? Pode fazer. Descanse um pouquinho e faz de novo. Tá bom? Divirtam-se e até a próxima aula. Um beijinho. Olá, turminha. Olha lá. Para essa atividade, a tia só vai precisar de uma fita crepe. Só uma fita crepe. Por quê? Nós vamos pular. Pular bastante. Só que nós vamos só utilizar a fita. Porque a tia vai marcar no chão. A tia vai mostrar para vocês. Então, a tia vai fazer assim. Espero que vocês consigam enxergar daí. A tia vai puxar uma fita aqui. No meio. Viram? E a outra? A tia puxou uma na vertical e a outra na horizontal. Bem facinho. Tá vendo? Então, nós vamos ficar, na verdade, com um quadrado aberto. Tá vendo? Então, eu fiquei com uma parte aqui, uma aqui, uma aqui e a outra aqui. Então, a tia passou uma fita na vertical e uma na horizontal. Combinado? Corre fazer aí na sua casa e volta aqui que a tia vai ensinar como é que faz. Tá bom? Olha lá, turminha. Então, agora nós vamos fazer vários exercícios só nesse quadrado aqui. Tá vendo? Então, eu fiquei com um quadrado aqui, um aqui, um aqui e o outro aqui. Então, nós vamos começar. Certo? Perninha direita, perninha esquerda. Nós vamos entrar um pezinho de cada vez. Então, eu vou fazer um, um, saio um, um. Entro um, um, saio um, um. Entro um, um, saio um, um. Agora, rápido. Um, 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 viu? Isso. E um. Agora, eu vou lá na frente. Quadrado da frente, quadrado de trás. Quadrado da frente, quadrado de trás. Um, 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 um. Muito bem. Agora, eu vou ficar aqui dentro do quadrado e tem outros dois aqui na frente. Eu vou saltar e voltar. Salta e volta. Vamos lá? Vai! Aê, turminha! Minha tia voltou agora. E agora, nós vamos fazer o seguinte. A tia está em cima da linha. A linha aqui. Então, tem um quadrado aqui e um quadrado aqui. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos cruzar as pernas. Nós vamos para um quadrado aqui e um quadrado aqui. Certo? Isso aqui. Tão, tã, 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 tã. Só isso. Só que rápido. Vamos lá? Rápido. Ó. Cruza. E aí Vamos lá. Muito bem. E agora, sem cruzar, nós vamos na frente, na frente. No quadrado da frente, está vendo? Um na frente, um atrás. Um na frente e um atrás. Vai rápido. Muito bem. E aí, turminha, agora estamos aqui, nós vamos andar para um lado, dentro do quadrado, ó. Dentro do quadrado, até chegar aqui. E aí, eu vou voltar. Quadrado, quadrado, quadrado. Eu vou e volto. Vamos lá? Então, vai. Preparou? Quadrado. Tem que ser rápido. Isso. Volta. De novo. Muito bem, turminha. Conseguiram? Agora, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos cruzar a perna. Vamos fazer um X, ó. Cruza e volta. Cruza com a outra. E volta. Vai. E volta. Muito bem, turminha. Parabéns, viu? Podem fazer esse circuitinho três vezes. Combinado? Um beijinho e até a próxima.